Música E gosto de vida com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa E ser criança, e a gente brincar A nossa fé é a invasão Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca desci o sol Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu venho sem você, eu tô crescendo Até quando eu me entro Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança, e a gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Da nossa velha infância 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 Obrigado.